Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde, como é que vocês estão? Oi, tranquilo? Estão curtindo o canal aí? Vamos bombar, hein? Quero ver todo mundo compartilhando, curtindo, comentando Estou respondendo quase todos os comentários de vocês aí Estamos aqui no norte do Paraná, estamos quase chegando aqui em Maringá Olha o coco gelado ali, eita coisa! Sardar da Bahia, eita lá Rapaz, olha que vaso bonito, tem que levar um vaso desse pra minha mãe em qualquer hora, hein? Foi dia 22 de dezembro de 2016, estamos chegando Natal aí Mandaguaçu é reto, e da esquerda aqui vai pra Maringá Cheio de desvio aqui, rapaz, tá em obra Então tem que estar passando dentro dessas cidadezinhas aí, com muita lombada aí Com viagem não rende, viu? Cidadezinha aqui, ó, prefeitura Ó, o Caboclo ali já ganhou um paletone, já Só alegria Por que será que as pessoas têm que comer panetone no Natal, né? Da onde que veio essa tradição? Não é coisa da indústria mesmo Esse coisinho, vocês estão vendo embaixo ali, é o limpador de para-brisa, viu? A câmera tá mal colocada, então ele aparece um pouquinho ali Mandaguaçu pro Linópolis, nossa Vamos lá Vai ficar boa essa pista aqui, hein, galera? Nossa, depois que começar a liberar E tem uns trechos aí, tá liberado, hein? Mas por enquanto só Obra Chique, bacanizado Ó, eu tava conversando ontem com um caminhoneiro que encontrei lá no poço, rapaz Ele disse que foi fazer uma entrega lá pro Rio de Janeiro Ele e um parceiro dele Antes da Serra da Zarara ali Ele disse que tava caçando um lugar pra poder estacionar E o colega dele ficou Ele parou um pouco antes Num poço Ele falou o nome do poço Não lembro o nome E o colega dele parou mais pra frente Porque não tinha lugar Eles iam parar junto, né? Mas não é que limparam o caminhão dele, rapaz Tiraram todas as rotas, os pneus Agora, pra ele não fizeram nada não, cara Eu acho que não sei se os caras levaram o caminhão Ou se tiraram os pneus ali mesmo Aí é complicado, viu? Tem que ver Às vezes não tem alternativa, gente Às vezes você tem que parar em lugar É difícil Tem que parar em lugar que não tem segurança E às vezes a pessoa se obriga Mas se você tiver a possibilidade Procure sempre um posto de bandeira Um posto que tenha mais iluminação, segurança Não se aventure nesses postinhos Um lugar meio deserto aí que é muito perigoso, viu? Os caras hoje em dia não estão perdendo nada Não é só Rio de Janeiro, não É tudo que é lugar que tá desse jeito, né? Difícil mesmo de trabalhar Então tem que tá sempre se policiando Pra ver onde que Acho um lugarzinho melhor pra parar Rapaz, o norte do Paraná é quente, viu? Hoje ainda que tá nublado Mas esse lugar aqui É quente Eu odeio calor e sol São igual ao Valdir Não posso ver sol, viu? Não gosto de calor, não gosto de sol Eu transpiro muito pra mim Muito até meu humor Pra vocês terem ideia Não sei o que que eu tenho Eu não gosto de calor E eu amo o frio e a chuva Gosto de frio, gosto de chuva E pra mim fica tudo melhor Agora calor, não sei E eu não sinto frio Já falei isso em vídeos anteriores Eu não sinto frio Lá mesmo na Suíça Tava lá, podia estar a menos 10 graus Eu de camiseta Não consigo sentir frio Queima a pele e eu não sinto frio Agora calor Ave Maria Sofro demais Passamos aí, galera Mais uma cidadezinha aí, ó Daqui a pouco eu vou passar ali em Maringá Vou filmar pra vocês ali também Em todinho de Maringá E agora começa, né, pessoal? O pessoal começa a sair Ver os parentes Viajar aí Tem que tomar muito cuidado Isso é uma recomendação Não vai só pros caminhoneiros, não Vai pro pessoal que usa carro aí, ó Prestar atenção nas estradas Gente, pelo amor de Deus Cuidado em ultrapassagem A perda que você perde aí É um segundo, dois Atrás de um caminhão Não vai te levar nada Eu tô cansado de falar isso Nos vídeos, gente Tome cuidado com ultrapassagem Tome cuidado com velocidade As coisas que mais dá acidente É velocidade Ultrapassagem E Telefone celular também, né Tá muito problema Agora, manter a distância de segmento Não fique colado Às vezes, né? Costuma fazer muita fila Nessas épocas de final de ano Em algumas rodovias E os pessoal ficam muito colados Um atrás do outro Olha pra vocês aí, ó Pra que andar daquele jeito ali, ó? Distância de um metro O cara não vai ter reação nenhuma Isso aí é uma roleta russa É muito perigoso Mantenha a distância de segmento correta Aquela distância dos seis segundos Você mira ali um determinado ponto E marca lá Fala mil e um, mil e dois Mil e três, mil e quatro Mil e cinco, mil e seis É a distância que você vai estar segura É difícil, pessoal, cumprir isso É muito difícil Mas, gente Quando se trata de vida Tem que ter um Como eu disse Uma atenção maior pra isso Pelo amor de Deus Vamos tomar cuidado Beleza, galera? Vamos se despedindo aqui De mais um videozinho aí Pequeno aí pra vocês E um abraço aí pro pessoal Ah, fazer um videozinho Lembrei do meu amigo Jota Santos Lá na Português, lá na Suíça Mandei um abraço pra ele Jota Santos Chico, bacanizado Aqui é o Malingá Aqui eu acho que daqui pra lá Já é o Malingá Quero pedir desculpa aí Pros amigos daqui do Malingá Que Não Não deu pra interagir aí Que é só de passagem Às vezes a gente passa Nas cidades Mas a gente não fica Na cidade A gente só faz a passagem É quando vai ficar Tem que acompanhar Acompanhar em qual poço Que eu vou pernoitar Essas coisinhas Até a galera Pode ir lá me conhecer Beleza? Olha Vamos lá Chegando o Malingá aqui Valeu, galera Um abraço Então Daqui a pouquinho Emendo outro vídeo Pra vocês verem Tá bom?